A norma começa a valer a partir da próxima semana. Os comerciantes tiveram o prazo de um ano e meio para se adaptarem à lei, que obriga a informar em notas fiscais o valor dos tributos embutidos nos produtos adquiridos pelos consumidores. A lei era para ter entrado em vigor em junho de 2013, mas por conta de pedidos de comerciantes sobre a complexidade na implantação, o governo decidiu adiar a sanção. Mesmo após um ano, as dúvidas ainda permanecem, principalmente sobre a forma com que essas informações precisam ser apresentadas à população. Isso tudo porque a lei ainda não tem nenhum tipo de regulamentação. Se nós olharmos legislações, existem legislações que não foram regulamentadas há mais de 10 anos. A ideia da regulamentação seria quais seriam os procedimentos que as empresas adotariam para a emissão dessa nota fiscal. Como não existiu regulamentação, as pessoas estão em cima dos tributos que foram atribuídos e estão se regularizando. Quem descumprir a legislação pode ser penalizado com multa, que varia de R$ 494,00 a R$ 7,4 milhões. E por justamente não estar regulamentada e ainda gerar muitas dúvidas, o Procon de Blumenau vai começar na semana que vem uma campanha de educação antes de aplicar as penalizações. Onde nós passaremos loja por loja, verificando, constatando a existência ou não dessa cobrança da legislação. E caso a empresa não esteja adequada, nós faremos um auto de constatação, informaremos ao consumidor que ele terá um prazo inicial de 10 dias para se regularizar ou apresentar uma resposta ao Procon. E aí por diante o Procon vai tomar as medidas cabíveis. Silvana já sabia da lei. Nas compras de hoje, pagou mais de 34% só de imposto, cerca de R$ 45,00. O que às vezes ela prefere nem saber. Porque a gente sabe que a quantidade tributada é grande, só que a gente não sabe para onde vai efetivamente esses valores. Obrigado. 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 Obrigado.